hoje é quarta-feira dia 25 agora é hora 6 e 45 da manhã tá bom tomar café e os remédios que eu vou ó ó ó se você não tomar o remédio se você não tomar o remédio a gente não vai sair daqui então eu não vou porque eu não tenho dinheiro pra levar na esmola mas não é missa hoje é médico não médico não tem missa de quarta-feira então vamos não não tá cedo o médico é oito horas agora é 6 e 10 avó fala que é para ele tomar remédio cada sete horas não toma o remédio ali toma o remédio